Paraíso dos Airflor, tecido Airflor, olha as camisas, tecido é maravilhoso, gente, uma massa, fácil de passar, fácil de secar, deixa eu mostrar o cartão, eu tô no Family, ó, Family, a parte de cima, tá, a parte de cima, onde tem a recepção, aqui, o superior, olha, eles tem no Albrás também, então, esse é o cartãozinho, as camisas, ela falou que vai ser até o 46, com várias cores, é uma tigale, eu cheguei, encheu de gente, eu já esqueci o preço, 30 as camisas, no atacado, né, e se for varejo, você vende também? Não, aí, variadas, pode ser? Olha quantas cores das camisas de Airflor, 3 peças, tá, e olha só o cropped, que é 25 apenas, também, no Airflor, e tem cores, viu? Muitas e muitas cores, tem outro modelo lá, mas não tá dando para passar, porque muita gente, outro modelo de cropped, e as camisas estão maravilhosas, vocês viram, 30 reais, precinho, apenas 3 peças, cores lindas, cores lindas, olha só, bom, então vai ser rapidinho, não vai dar para entrar, olha quanta gente, ó, não sei chance de eu entrar, beijos, até o próximo!